O motorista de aplicativo é assaltado e passou duas horas em poder de uma dupla de assaltantes no município da Serra. Os bandidos fizeram transferências bancárias e levaram o carro do rapaz. Veja, manda pro ar. Ainda bastante assustado, o motorista de aplicativo de 52 anos conversou com a nossa equipe, mas preferiu não mostrar o rosto. Ele contou que os suspeitos, os falsos passageiros, estavam em um barzinho no bairro José de Anchieta, na Serra, e que nem desconfiou que pudesse ser assaltado pela dupla. E vem bater um papo, tranquilos dois, rapazes novos, assim aparentemente 22, 24 anos. Quando chegaram aqui no bairro Camará, essa história ganhou novos capítulos. Aqueles passageiros bonzinhos, bom de papo, revelaram a verdadeira intenção. Cometeram o assalto. Um pegou pelo pescoço, me enforcou, o outro com revólver no meu rosto, falou que era um assalto. E assim, já pegou meu celular, já começou mexendo no meu celular, pedindo senhas, conta de banco. A vítima ficou cerca de duas horas em poder dos bandidos, circulando por bairros da Serra. Enquanto um dos indivíduos dirigia, o outro que estava armado fazia transferências pelos aplicativos dos bancos. Passou em Manguinhos, passamos em Feu Rosa, Laranjeiras, passou na BR-101 de novo. Durou duas horas esse trajeto aí, né? Ia ser para ameaçando, pedindo endereço meu, CPF, falando para cacalar, não falar com a polícia. Um muito alterado, o outro tranquilo, me tranquilizando, sempre chamando de tiro. Fica calmo, tiro, não vai acontecer nada. Só quer o carro e algumas coisas do seu banco. A motivação para o assalto assustou o motorista. Pelo que falou, eu queria o carro, quer dizer, ia matar dois aqui em Vitória. Que tinha matado um colega deles lá aqui em Vitória, ele precisava desse carro para fazer esse trabalho, né? E não ameaçou de me matar, não. Só pediu calma, fica tranquilo que o senhor vai deixar sendo um local seguro. E vamos ser que o carro também vai estar no local seguro depois. Eu só preciso do carro hoje para trabalhar. A vítima foi liberada pelos criminosos perto do terminal de Carapina, ainda na Serra. O carro da vítima foi levado. De acordo com o motorista, o veículo havia sido comprado há apenas quatro meses, justamente para ele trabalhar na plataforma de aplicativo. Estou pagando o carro ainda. O carro, comprei agora, em agosto, para trabalhar no aplicativo. Em agosto, deve pegar o carro. O que é isso?